MÚSICA E o técnico Jorginho pedindo a marcação avançada da equipe do Flamengo. MÚSICA Ederson, botou correria, boa bola para o Marcão, Marcão vai segurar para passar o Felipe. Em cima dele ali o Gonzalez, Felipe faz o break, fica de costas, consegue girar para cima da marcação. E aí o João Paulo na tabreou também. Por isso que ele pede mais responsabilidade até daqueles que ele colocou em campo. Olha aí, Ederson! Gol! Caralho, o outro João Paulo, o João Paulo do Flamengo foi melhor. É o avio, pegando essa bola com dificuldade. Bota o Ederson, recupera João Paulo de primeira, sobe o Jonas. O primeiro vai brigando. Dois em cima dele. A bola sai. Flamengo bola. A recuperação do Atlético Paranense. O lançamento para o Marcão. A posição legal. Douglas Coutinho pede, ele vai e toca para o Ederson! Gol! Um pouquinho mais no shopping, né? Não dá para você querer tocar a bola porque está difícil. Você está vendo o que Ederson antecipou, ganhou do Ceará. Centralizou. A bola tentou chegar no Felipe. Agora sim, o David e a marcação do Egídio. Cruzão olhou e deu régua nessa segunda rodada do Brasileirão Série A. Everton Ribeiro, hein? A bola passou dele, hein? Olha aí, a bola vai chegando no outro Everton. O Atlético, na perna esquerda, puxou para a direita, mandou para o gol, subiu! E foi... Os movimentos aqui no estádio Barretão. Chegou o Atlético, então, na velocidade ali com o Felipe. Tentou o lançamento para a área. Chegou o Marcelo, tentou a batida! Gol! Mais um erro de saída do David, vem para consertar. E se propor atacar o Atlético Paranaense, agora aqui pelo lado direito. Bola para o Douglas Coutinho. Ele entrou no lugar do Marcelo, que saiu machucado, contusão no tornozeiro esquerdo. Bola para o Ederson, a chance aí! Gol! Gol! Tira a cobrança da falta dele, tirou na barreira, e aí o tapinha do goleiro. Olha de novo a bola batida no meio! Gol! Do ABC! A bola do meio! Vem para a cobrança do escanteio novamente a equipe do ABC. Ederson. Faz o levantamento, a sobra na grande área, para girar! Gol! Do ABC! Bileu! Aqui pelo lado esquerdo, você está vendo a chegada aí do Ederson. Deixa dentro, Gabriel! Fica dentro! Goiás de volta, Série A do Campeonato Brasileiro. Carimbando o passaporte para a primeira divisão. Olha o Ederson! Gol! O procedor do ABC em todo o Brasil. Autoriza o árbitro. Ederson na cobrança! Gol! Do ABC! Agora com a cara aqui na frente, a sobra é para a equipe do ABC. A virada. Do Bileu, encontrou na frente o Ivan, abriu bem o espaço, olhou para a grande área, faz o toque. Para a chegada de Ederson, dominou. Para girar! Gol! 66 pontos para a vitória. O Goiás tem 68. O Criciúma tem 65. São Caetano 61. São Caetano com a vitória. O Goiás está entrando no G4, tirando o Atlético do Paranense que joga amanhã. Aqui vem Ederson para entrar na área, para bater para o gol! Gol! O Goiás está abrindo oito pontos no momento da zona de rebaixamento. E vem para a cobrança da falta, o Ederson, caprichou! Gol! Gol! Mudar mais uma vez, já já o Renato vai informar para a gente. Carlinhos Bala. O técnico pintado vai colocar em campo o Carlinhos Bala. Olha o Clementino, conduz a bola. Fintou, olha a chance, vai marcar, mandou, olha a chance, vai fazer o gol para a batida. Gol! O Raul na cobrança de falta. Autorizado, curtinho. A bola foi batida no canto. Gol! Ederson se movimenta, Pedro Silva pediu na frente, posição legal, chegou ao fundo. Ainda é Pedro Silva, rolou para trás, chega a cascata, vai chegar Ederson! Golaço! Gol! Golaço! Gerson, devolução rápida para Bileu. Cruzamento, a zaga tira ali com o Neylor. Insistiu, olha a sobra, sozinho para fazer o gol! 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 O Silva e o torcedor está pegando no pé dele aqui, né, fica bem pertinho do campo, a arquibancada, e ele está aceitando a prova. Olha a bola cruzada! Gol! Do ABC Adriano! Raul mais no meio, preferiu Bileu atrás. Agora sim a bola chega até o Raul. Ele para Gerson. Passe na esquerda. Renatinho Potiguar. Conseguiu dominar o giro do Ederson! Gol! Gerson, para o chute do Gerson, a bola desvia na defesa do Bragantino no zagueiro Rafael Caldeiro. Vitor Ferrer saiu jogando mal. Recuperação do Guto para o Ederson, posição normal, olha a chance! Gol! Gol! Vai ficar entre Icaza e Asa. O Asa tem 42, o Icaza tem 40, e os dois estão perdendo em casa nesta rodada. Passou pelo André Turato, tem mais chance agora o time do ABC. Passa também o Lins, a jogada é boa, pode pintar o terceiro. Ele ajeitou para o Ederson, dominou e soltou a bomba! Gol! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.